Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos DeMarc. Vereadores aprovam criação do programa Farmácia Veterinária Solidária. Comissão Especial Lucie Montoro apresenta relatório final ao plenário. Movimento Dialogue divulga a Semana da Juventude na Tribuna Livre. E o trabalho voluntário é reconhecido pela Câmara em sessão solene. Terça-feira, 19 de setembro de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a vocês que nos acompanham. E reunidos ontem à noite, na 28ª sessão ordinária do ano, os vereadores de Arasatuba aprovaram um projeto e rejeitaram o outro. A matéria aceita é de autoria da vereadora Cristina Munhoz. Institui no município o programa Farmácia Veterinária Solidária. A vereadora Cristina Munhoz explicou ao plenário os objetivos da proposta, que recebeu uma emenda modificativa. Este projeto tem por objetivo criar uma estrutura para auxiliar na recuperação de animais resgatados, das ruas e também daqueles cujos seus donos não têm condições de comprar a medicação. Muitas vezes, os tratamentos humanos ou animais terminam e sobram alguns medicamentos na casa das pessoas. E eles, se não forem utilizados, acabam sendo guardados e esquecidos, até vencerem e serem descartados. Diante disso, o programa da Farmácia Veterinária Solidária desempenha o papel de recolher esses medicamentos como uma forma de auxiliar no tratamento veterinário e na consequente recuperação dos animais. Já o projeto de resolução do vereador Lucas Zanatta, que retornou à pauta para a primeira discussão e votação, foi rejeitado por oito votos contrários a seis favoráveis. A proposta estabelecia o prazo mínimo de dez dias para a publicação da Ordem do Dia das Sessões Ordinárias. Zanatta explicou que o objetivo era ampliar a participação popular. A minha proposta é que a Ordem do Dia, esse momento onde nós votamos os projetos de lei, que eles saem, são publicados na quinta-feira, final do expediente, e aí passa a sexta, o final de semana e na segunda são votados. Que passe a ter um período de dez dias entre a publicação e a votação. Para quê? Para que haja uma melhor publicidade, participação, um debate melhor, um conhecimento maior do público, que haja um esclarecimento da pauta do projeto de lei que será votado. Rejeitaram o projeto os vereadores Doutor Jaime, Regininha, Arnaldinho, Cristina Munhoz, Doutor Alceu, João Moreira, Maurício Benstar e Nelsinho Bombeiro. O vereador Wesley da Dialogue não votou. Rádio Câmara Online A Comissão Especial de Vereadores, que verificou a possibilidade de instalação de uma unidade da Rede de Reabilitação Lucimontoro, em Araçatuba, concluiu suas atividades. O relatório final foi apresentado ao plenário ontem à noite, durante a 28ª sessão ordinária do ano. O grupo, criado em fevereiro de 2022, teve como presidente o vereador Arnaldinho, vice-presidente Maurício Benstar e membro Nelsinho Bombeiro. Os parlamentares encaminharam ofícios e realizaram reuniões com representantes do governo do Estado, da administração municipal e assessores de deputados federais. As tratativas tiveram início em janeiro de 2021, antes mesmo da Constituição da Comissão. Diante do pedido do grupo, a Diretoria Regional de Saúde manifestou-se contrária à instalação de uma unidade da Rede Lucimontoro, em Araçatuba. A alegação do órgão é a de que o município já conta com dois centros especializados em reabilitação, o SER 2, da APAI, e o SER 3, que tinha prates, Ambos financiados pelo Ministério da Saúde, para o atendimento de pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual e visual. Além disso, a DRS 2 apontou a existência de uma unidade de reabilitação Lucimontoro, em São José do Rio Preto, para onde são encaminhados pacientes de Araçatuba quando há necessidade. Os vereadores integrantes da comissão não concordaram com o posicionamento do órgão da Secretaria de Estado da Saúde. Por isso, Arnaldinho anunciou em plenário que o trabalho vai continuar. Desde o início de 2021, a gente vem tentando de todas as formas. Resolvemos fazer o relatório final, porque nós já havíamos renovado o prazo dessa comissão, só para cumprir formalidade. Porém, nós não declinamos da ideia. E nessa experiência de quase três anos, peregrinando pela Secretaria Estadual de Saúde, falando com vários deputados, com várias pessoas, até agora não conseguimos sensibilizar aqueles que, de fato, têm mais poder para nos ajudar a viabilizar essa demanda que eu acho de fundamental importância. Os vereadores Maurício Bem-Estar e Nelsinho Bombeiro também se manifestaram. Maurício Bem-Estar reiterou a necessidade de ampliar a rede de reabilitação existente em Araçatuba. Hoje que falta uma oficina ortopédica na nossa cidade, que vai se produzir essas hortes. Muitas crianças, como pessoas adultas, saem daqui para São José do Rio Preto para ser produzidas essas hortes. E ter essas cadeiras também, que são as cadeiras de roda adaptadas. Então, é uma das principais funções da Lucimontoro. Nós sabemos que hoje o nosso déficit de reabilitação que acontece na nossa cidade é totalmente reprimido. Então, nós precisamos, sim, dar uma atenção melhor na nossa área de reabilitação no nosso município. Já o vereador Nelsinho Bombeiro lamentou a resposta da Diretoria Regional de Saúde. É triste da gente ver uma resposta dessa, porque desde 2021 nós estávamos lutando por isso e a gente tinha plena confiança de que daria certo. E depois de muitas tentativas, muitos contatos feitos, se resumiu que a resposta aqui em Araçatuba, após uma reunião, o diretor falou Olha, quem cuida disso é tal funcionário que foi citado aqui pelo vereador Arnaldin. Nós adentramos a sala dele e aí ele pediu se nós tínhamos o número do protocolo. E uma semana depois que a gente esteve lá já veio a resposta dizendo que Araçatuba não tinha a demanda nem a região para que viesse um centro de tratamento especializado desse. Informações repassadas à comissão pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que de janeiro a agosto deste ano foram gastos mais de R$ 137 mil com o transporte de pacientes para tratamento no Centro de Reabilitação Lucimontoro, de São José do Rio Preto. E a apresentação do relatório final da Comissão Especial Lucimontoro desencadeou um debate em plenário. Vereadores aproveitaram o momento para criticar a Diretoria Regional de Saúde. Um deles foi o vereador Coronel Guimarães. Eu tenho notado que a DRS tem tratado com descasos as questões do município de Araçatuba. Eu sei que a DRS não é do município, mas ele tem tratado com descasos as questões de Araçatuba. Inclusive eu tentei contato com o diretor, estou aguardando até hoje, já faz semanas, estou aguardando um retorno para falar com o diretor. Então a gente tem ouvido já de, não só aqui em outros locais, que a DRS tem tratado com descasos as questões de Araçatuba. Eles têm que lembrar que estão sediados aqui, né? Não pertencem a nós, mas estão sediados aqui. Então eu acho que merece mais respeito as questões do município de Araçatuba. O vereador Lucas Zanatta também reclamou. Eu também mandei uma demanda. O hospital privado aceitava o atendimento pelo custo SUS. A demanda é atendida no hospital privado. Encaminhamos todo o interesse da diretoria do hospital em atender, abrir as portas para atender tabela SUS, do jeito que é. E a resposta foi que não há demanda. Como não há demanda? As crianças estão saindo daqui de ônibus, de van, para fazer atendimento em Bauru. Como não há demanda? Se você tem um cálculo percentual da população que tinha a necessidade do devido tratamento e elas estão sendo atendidas, o seu percentual, na instituição privada, e a resposta é que não havia demanda. Então é surpreendente a resposta. Eu não acreditei na hora que eu li. O presidente do parlamento regional, o vereador doutor Alceu, revelou que apresentou demanda ao órgão e ainda não obteve resposta. Eu, como presidente do parlamento regional, nós fomos lá, tivemos uma reunião com o secretário. Até a reunião foi meio complicada porque demorou muito para atender a gente. Achei até que foi um pouco descaso lá na divisão regional de saúde. E nós fizemos um pedido lá, levando em consideração a Santa Casa. Nós fizemos um manifesto, uma correspondência para ele. Hoje eu pedi para a minha assessoria reiterar a resposta, porque nem responderam o nosso pedido. E eu preciso passar para os outros vereadores, presidente das outras câmaras municipais que fazem parte do parlamento regional. E nem isso, não nos responderam. E o vereador Wesley da Dialogue lembrou das cirurgias e exames de especialidades. Também é importante lembrar a resposta que a DRS tem dado também a demanda de cirurgias e exames de especialidade, que as pessoas também têm que sair daqui de Aracatuba. Muitas pessoas acordam de madrugada e precisam do transporte do nosso município para ir em outros hospitais da região ou até mesmo fora da nossa região. passam o dia inteiro fora de casa, muitas das vezes sem ter até dinheiro para comer em cidade fora, porque não tem atendimento aqui em Aracatuba. E aí nós, enquanto vereadores, quando vamos tratar dessa questão, quando vamos questionar o governo do Estado, quando vamos questionar a nossa DRS, a resposta que a gente tem é de que não há demanda. Então, onde que está o olhar da DRS para essas pessoas que frequentemente procuram o nosso gabinete e que precisam do atendimento de saúde digno aqui dentro da nossa cidade? Rádio Câmara Online A presidente do Movimento Dialogue, Clara Beatriz Vieira Galhardo, ocupou a tribuna livre na Câmara Municipal de Aracatuba ontem à noite durante a 28ª Sessão Ordinária do Ano. Ela divulgou a programação da Semana da Juventude na cidade, em comemoração ao Dia Nacional da Juventude, celebrado em 22 de setembro. As atividades começaram no último sábado, com um plantio de árvores nativas. Hoje serão realizadas intervenções na Escola Estadual Genésio de Assis sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Amanhã haverá plantio de mudas de árvores frutíferas na Escola Estadual Altina Moraes Sampaio e em uma área verde do bairro Jardim Centenário. Na sexta-feira será realizada a Conferência Municipal da Juventude no plenário da Câmara de Vereadores. A semana termina no sábado, dia 23, também na Câmara, com o curso Check-in Dialogue. As inscrições para o curso estão abertas no link disponível em nossas redes sociais. Ao final do curso, é emitido o certificado aos participantes que podem ser apresentados nas universidades como horas complementares. Esperamos todos e todas para que juntos aprendemos sobre política e participação popular. Criado em 2019, o Movimento Dialogue é a primeira entidade civil de renovação política do interior paulista, sem fins lucrativos e prestadora de serviços comunitários. De acordo com Clara Beatriz, o principal objetivo do grupo é a organização política e popular da juventude local. Acreditamos que a juventude tem um papel fundamental na construção de um futuro melhor para Aracatuba. Por isso, nos dedicamos a promover ações que contribuam para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da vida das pessoas a partir de um diálogo aberto e transparente com a sociedade. Ao decorrer dos anos, realizamos diversas ações para promover a participação popular e a construção de uma cidade mais justa e sustentável. Algumas dessas ações foram apresentadas na Tribuna Livre. O curso de formação de jovens lideranças Check-in Dialogue, a adoção e revitalização de uma área de preservação permanente no bairro Morada dos Nobres e o projeto de alfabetização Casa da Dona Nalva. Convido todos e todas a conhecerem mais ações realizadas pelo nosso movimento através das nossas redes sociais. Arroba Move Dialogue, como fomento ao uso dos pontos de leitura da cidade, a luta pela garantia do transporte público aos domingos durante as provas do Enem, o programa de destinação de bolsas gratuitas de curso que realizamos e muitos outros projetos. E o trabalho voluntário realizado por 41 pessoas em 14 entidades assistenciais ou projetos sociais da cidade foi reconhecido pela Câmara Municipal de Arassatuba em sessão solene, realizada na última sexta-feira no Teatro Castro Alves. A homenagem ao voluntariado foi instituída por lei de iniciativa do vereador Dr. Jaime, que prestigiou a solenidade ao lado de dirigentes das entidades participantes, de autoridades eclesiásticas e militares, da prefeita em exercício Edna Flor e das vereadoras Regininha e Cristina Munhoz. Vocês me proporcionam hoje um dos dias mais felizes da minha vida. Eu aguardo sempre a realização desse evento, porque a participação de vocês, prestando atenção a alguns emocionados, me enche de força, de resiliência, de vontade de ir adiante, de avançar ainda mais, busquemos passar o legado aos nossos filhos, aos nossos amigos, parentes mais novos. As casas estão ficando sem voluntários, diminuindo a quantidade. E a dificuldade é muita, porque nós não podemos pagar. Precisamos seguir adiante. Para construir um mundo melhor, é preciso que esteja bom para todos. A cerimônia foi conduzida pela presidente da mesa diretora, vereadora Cristina Munhoz, que abriu os trabalhos. Para o Poder Legislativo de Aracatuba, celebrar o Dia do Voluntário é uma oportunidade ímpar para reconhecer e agradecer a todos vocês, de tal forma que se sintam valorizados, confiantes e com força de seguir praticando as ações solidárias. A sessão solene contou com apresentações musicais da pianista Heloísa Gemael e do coral Vozes do Coração. Cada homenageado recebeu um certificado e uma lembrança personalizada. Os voluntários contemplados foram indicados pelas próprias entidades assistenciais ou projetos sociais em que atuam. A sessão solene está disponível na íntegra no canal da Câmara no YouTube. Confira no endereço eletrônico youtube.com.br barra Câmara de Aracatuba. E o programa Rádio Câmara Online desta terça-feira termina aqui. A apresentação foi de Carlos De Marques, Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa tarde a todos. Boa tarde e até o próximo programa.